Sim, a roda do Heorin foi bem usada, que tá até danificada aqui. Tá danificada, mas em minha defesa ela ainda tá viva. Tá viva. Interassa. Interassa. Parabéns, Helio. Você derrotou um Boris. Quantos Boris existem? Infinitos. É tudo Boris? É. A parte boa é que o outro exército dele veio em marcha, acho que, pra tentar te atacar. Aí você matou o exército inteiro. Tem o Homem-Aranha no Aranha Versus? Tem o Boris no Boris Versus também. Infinitos Boris. Infinitos bigodes. Agora os um atacam o outro exército dele. Ih, Vral. Eu vou debandar os ogros que já estão no exército do Zoom. Tecnologia pesquisada. Quebre sua vontade. Os escravos são sistematicamente quebrados até que eles não tenham mais desejo de... Lutar por nada, além de trabalhar por seus mestres sem misericórdia. Penalidade para a ordem pública de escravos, menos 35%. Muito bom. Os homens e ferram lá em Albion. É a rebelião. Bom, aqui no Vort meu trabalho está feito. Não tem mais nada pra fazer, hein? Como é que você tá vivo ainda, Tyrion? Onde a Cidensidade? Ah, a Cidensidade lá no meio do... Dos elfos negros, né? Onde? Pelo que eu vi, é por aqui. Tem uma cidade dele lá. Ah, será que eu quero ir atrás de você aí, Tyrion? Será que eu quero fazer isso? Sim, não é? Bom, tem um Alifianar ali com uma colônia élfica, né? Eu acho que eu vou ser obrigado a fazer uma visita. Ah, Belacor, você é o que vai demorar mais pra chegar na briga lá. O resto pode ir. Eu acho que o Zang tá com medo de morrer e perder o Belacor, velho, na real. Ah, não morre, não. Tá suavinha. Belacor eu vi uma vez no jogo só. Os escravos viram, na verdade, uma vez só. Caramba, olha a taxa de recuperação do Zecker-Jacaré. É, eu tô pegando aqui a tecnologia pra reposição. Caramba, velho. Tá um turno repondo aqui pra pegar aquele tesouro depois. Você tem minha promessa. Da caveira, que dá 20 mil. Ah, eu vou gravar a face. Você tem um boon. Hum, você aqui, rapaz. Você tem o que? Dois copelobos, um monte de troll. Eu ia parar pra recrutar, né? Mas se você vai encher meu saco... Então, deixa quieto. Você tem o meu promessa. Próximo turno no Lulinha, a primeira de recrutar as unidades dele. O Lulinha. Respeitar o Lulinha. O Lulinha é que tem o bichão roubado. O Lulinha, o Lulinha representa muito ele. Sim, verdade. É o roleplay, né? Exato. É que você ainda não conheceu o Lord Vampiro Michel Temer, velho. Isso aí é sinistro. O Lord Vampiro Michel Temer. Dá até medo. Bom, acho que é isso. O Lulinha tem muitas coisas roubadas. É, o Capirotão é uma coisa delas. Uma das coisas roubadas que ele tem no exército. Bom, é isso. Não vou gastar dinheiro porque... Melhor não, por enquanto. Próximo turno, talvez. É, tinha um cara que tava com lealdade baixa? Como assim? Que, você rebelou? Não. Mas tava com... Lealdade baixa. É, lealdade. Rebelião iminente em Fosse Infernal. Pô, tô recrutando um monte de bicho lá e vai ter rebelião. Na moral mesmo. Tá, eu já coloquei quatro ogros Armored, né? Vou tentar colocar mais, cara. Ô, essas criades. Nossa, eu tenho... Não, isso aqui é Regimento Renomado. Calma. Tenta calma nessa hora. Quase fiz cagada. Se alguém te pensar em pegar aí, é só mijar em cima, exatamente. Exatamente. Vou fazer quatro equipes armadas aqui. Pô, aí você me ofendeu, Ifrit. Olha o que o Ifrit falou, velho. Belacor comunista, não gosta de gastar dinheiro. Pô, velho. Não tem dinheiro pra gastar, velho. Não tem dinheiro pra gastar, o cara tem 200 milhões de grana lá. 20 mil, ele tá a menos 6 mil. Mas você tem, ninguém quer saber quanto que você gasta. É sempre assim, essa é a história da vida. Cartão de crédito tá pesando a vida do Belacor. Raffas, o assassino maneta. Tá, tem um exército desse cara aqui que eu não consigo, consigo pegar, na verdade. Deixa eu tentar atacar com o Raffas. Raffas, o assassino maneta. Ah, o Belacor é um investidor que não tem medo, né, velho. Eu vou colocar 5. Vou ter que bater nesse cara. Poxa, ele da hora o arco dele. Do Yang Kaslang. Esse cara aí veio lá na DLC do Marcos. Uf, hard. Não, cara. Sobrevivendo no detalhe. Vou te passar os cachorrinhos que você gosta e os grandão que você gosta. Na verdade, você não gosta de nenhum deles, mas eu não gosto de jogar com eles, então você gosta. Acho que falta um cachorro. Eu sempre esqueço um cachorro. Putz, minha catapulta aqui tá meio zoada, hein. Ah, mas ela tira pra cima, na linha red. Só vou tirar ela um pouquinho da frente dessas árvores aqui, ó. E aí, Shui, beleza? Como é, Shui, já entra aí no multitwitch. Com o parça Zangijão. Estou falando certo o teu nome, Zangijão? Sim. Ok. Ah, sim. Eu não sei como é que pronuncia também, mas eu sempre falo Zangijão. Ok. É muita tecnologia. É tecnologia de ponta. Essa daqui é live tecnológica. Não é feitiçaria, é tecnologia. Exatamente. Acho que ele acabou de chegar, inclusive. E aí, Shui, valeu pelo follow. Por Shui. Vou iniciar a batalha. Já tô indo atrás de morteiro aqui. Vai bombardeando aí, que daqui a pouco eu chego lá. Nossa, sério, Matheus? Que você vai falar isso do Zang? Eu não vou nem falar o que... Nem falar pra ele o que você falou aqui. Coop dois dias seguidos, realmente 2021 tá bizarro, mano. É hero. É hero, é igual ontem. É hero, boa. Tá gravado já. A gente já veio... A gente já passou o final de ano fazendo festinha, enchendo o rabo de peru. A gente gravou vários episódios já, que vocês nem estavam vendo. É tudo filmado já, já tô tudo gravado. Resposta automática, secretária eletrônica. Boa. Pode tirar outra coisa, que o morteiro eu vou pegar agora. E você também. Vamos cá, carroção de guerra. Para que este o rabo de peru, se for quando você pode comer a galinha da sogra. É, eu não comi a galinha da sogra no Natal, gente. Só o peru, mano. A verdade foi nem o peru, foi o Chester. O gosto é diferente. O que é o Chester, que é maravilhoso? O Chester, que é maravilhoso. Rabanada. Tender, que é maravilhoso. O Chester, que é maravilhoso. Eu tô me batendo aqui. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei todo mundo pra modo guarda, velho. O cara tava batendo nos malucos e não tava indo pra cima. Eu perdi um monte de unidade assim, velho. Na streamer, hein. Agora o cachorrinho, primeiro de matar os cara aí. Cinquenta, dezoito, Krawl morreu. Vou passar reto e pegar aquele pavoção ali. Que corra, como perdi, Krawl, eu perdi. Um guarda de boneco atrás. Todos os caras derrotarem. Tratam! Esses cachorros ratos aí. Eu preciso mudar muito esse exército desse cara. O cara tá rico no gasto dinheiro aí. Já vou colocar a marcha e vou colocar esse exército lá pra cima velho. Eu não vejo isso. Tá, vamos pegar os bifoice aqui, o Magnus Lore. É, eu nunca deixei ele sem água não, Matheus. Eu posso demorar pra colocar, mas eu nunca esqueço. Isso aí nunca falta. Toma, ali. Menos um. Magnus Lore não foi pro saco. Corre aí que os caras vão começar a jogar exército em você rapidinho. Qual deles? Vem, pera. Os caras montam exército facinho. Eu tô... Ixi, o exército do Zunk tá zoado. Não, nem tá tão zoado assim. Tenho que pegar aqui... O exército do Trot. E vou começar a descer por Kalahen. Pra tentar ajudar aqui o Zunk tá solo. Encontrar o Zunk tá zoado. Vem, não se acertar os caras. Talvez... Que acabo de ir. Que acabo de ir. Vem... Que acabo de ir! Perder a roda é perigoso, não faça isso não. Perder a roda é um osso. Pior que eu tenho que deixar acampando aqui. Eu vou voltar ele para a cidade, não vou conseguir atacar, acredita? Deixa eu ver como é que está aqui, na verdade, essa cidade. A gente está indo com o Caracas. A gente está indo com o Caracas. Eu disse, eu disse, move! Warlock, Master of Scratch. E pegar o Zoom junto. A gente está indo para o céu. Você acha que perde a roda e resolve o automático? Inscreta-se! Está indo com o Caracas. Há! Pegue-se. Não tem problema. Nossa, espolhada 15 mil Cara, pilhar Eu acho que eu vou pilhar E no próximo turno eu ocupo Pilhada com sucesso 15 mil, não dá pra deixar passar, né Eu quero gastar esse dinheiro agora, hein É, eu tenho que guardar o dinheiro pra você, né Eu acho que eu sobrevivo Eu já cheguei com um exército aqui Eu vou pegar 20 mil no próximo turno We shall weave the fates Ah, sobrou dinheiro pra fazer esse marco aqui Que até hoje eu não fiz Cadê o marco? Puta, acredito que eu construí o bagulho Ah, não, já tinha feito o marco Eu já leio o chat aí, pessoal É, tô tentando fazer as coisas mais rápido aqui Pra não atrasar tanto Vou colocar um negócio de crescimento nessa província Caracas andou, zoom andou Daqui a pouco eu vou upo todo mundo que tem que upar Vamos upar essa cidade de Crackdack Tá nível 5 Vamos upar todas essas cidadezinhas aqui pra gente ir continuando Já que nós temos um pouquinho de grana e os zangue Da de Buenas Por enquanto, já gastei toda a minha grana, hein Ah lá, os ogros de armadura bonitão É, tá vindo Vou fazer isso daqui, ó Agora que não tem mais gente do lado Pra atacar o zoom Eu vou debandar Essas, esses dois ogros Vou chutar esses dois ogros aqui pra parar um, reduzir um pouco de manutenção Já que eles estão, o ogro a gente tem a rodo, né O ogro é, é open ogro O nosso exército E acho que eu já andei com todo mundo Só cubos, pois que ainda não Deu nada, Matheus, tá normal, velho Que eu vou começar a descer com ele também Ponto de habilidade pra gastar rapidão A gente gasta É, funciona quando tá perto do roteador, velho Aí sim, Chui Muito obrigado pela inscrição, velho Seja bem-vindo ao seu segundo mês de inscrição no canal E amanhã tem o ROE 4 sim, velho Amanhã o ROE 4 vai A gente vai Vai rushar o ROE 4 Vamos tentar Perder logo lá pra começar o próximo, né Que naquele jogo eu já tô meio estourado Obrigadão aí pelo segundo mês de Twitch Prime, velho Twitch Prime Nossa, quanta coisa que eu tenho pra ocupar Quando você começa a batalhar tem um monte, né É ponto de habilidade e arrudo Quando você faz o exército de 20 heróis é pior ainda Nossa, não quero nem imaginar Tem um cara aqui que tem duas O Zoom tem duas unidades Duas Dois níveis Peguei esse folador pra ele E a incineração que eu tô usando É meio merda, né É meio merda, né Eifrit, você ter caído pelo cara lá, velho Não tinha muito o que fazer Mesmo que eu tivesse com o anel Que ele me deu desequipado lá Eu ia cair mesmo com o diálogo Senão não tem plot Deixa eu ler o chat aqui agora que eu passei Eu vou jogar mais um pouco de Total War Pra ver se não aparece na live algum dia Joga aí, Chiu E dá pra jogar assim um mult É difícil É mais demorado, né É... Mas dá pra jogar sim E as que vocês têm Não dá pra jogar junto Eu acho que você... Você sabe, Zang? Se ele não tiver as DLCs Aproveita as minhas? Jogar copy? É Se ele não tiver as DLCs A única coisa que muda É que ele não vai conseguir jogar Com as facções da DLC Você consegue jogar com as suas normal Ah, ele vai jogar com as deles Eu com as minhas, normal Isso aí, Chiu Isso já tem 4k de honra, hein Lembrando que eu vou diminuir o valor, pessoal Eu ainda não ajustei os valores Da loja Que... Eu tenho que ajustar o valor Do primeiro resgate, né Dos 10 a 1 Provavelmente vai ficar em 17 mil Ou 18 mil pontos de honra, beleza? Mas o Chiu já tá com 4k já, velho Eu queria, Mega, fazer isso aí Mas o jogo não deixou Resolvi aquela traição rapidinho Ó, o João perguntando quem que é a Tartusse, ó É O cara vai dormir, é foda Sabe nem o que tá acontecendo Rebelião Eita Cara, eu podia fazer um PVB de Warhammer Aí não, né Eu sou meio ruim Eu tô ganhando aqui porque o Zang tá me ajudando Ué, eu tava com 20 mil de espólios Aí eu tomei o ataque dessa rebelião Com 20 mil de tesoura Aí eu ganhei a batalha Eu ganhei spoilers Meu dinheiro foi pra 17 mil, o quê? Você não tava com menos 5? Com menos 7 agora Nossa Quando você pensa que as coisas tão indo bom, bem pra você Eu não sei, será que ele não debitou os... Eu não sei também Porque você tava com 20, foi pra uns 23 por causa da rebelião, isso? Hum, tem tesoura de 20 mil aqui E tomou menos 5, menos 7, mais ou menos, sei lá Isso é corrupto Eu esqueci de usar de novo meu mutagem, não vou perder mais 20 Confederação de Karazakrax, você viu? Eita, esse aqui tem bastante gente Vamos lá chutar uns cadáver Eu acho que tem um caranguinha gigante Só jogar lance na cara dele Obrigado pelas recomendações, né? Ah, é, coisa básica Meu caranguinha gigante Atecopela pro ojeto dele, que é chato, e é isso aí Essas rodas dá pra ir pra cima, né? Na cavagem do calço Tá, boa Essa guarda das profundezas é bem fortinha também, então... Toma cuidado Guardas das profundezas Oh, tem uns caras aqui que tão... Por que que eles tem esse pavio em cima? Esse o que? Ah, é uma caveira brilhante em cima Ah, é a habilidade de mais pólvora que é com as vampiros tem Chaos, comece, entrega um salão Você viu que... Oh, o caranguejo tá indo pelo meio, hein? Ah, já coloquei meus caranguejos nossos pra tirar nele, já Mandei junto, então Legal, mandei eles sequar os caranguejos É medo que fala, né? Pois é Tá, eles tão vindo pra cima de mim, Zang E não é medo, não Relaxa, você tem a impressão de mim também Hum, tem um guarda das profundezas aqui que... Hum, tem um guarda das profundezas aqui que... Acho que essa ideia é meu consagrado Nossa, os lanceram tão... Nossa, os lanceram tão... Rorando Por que os caos do Caos? Os caos do Caos aqui Os caos do Caos me mandam! Hum, eu vou ver e pôr Em Irmão Os caos de Caos Os caos de Caos Descimulate Os caos de Caos P ethb Mas basicamente o que ela faz é que eles ganham mais dano de projétil, mais dano explosivo e dano perfurante nos projétil. Enquanto a munição deles estiver alta. Entende. O bichão já foi pro saco? Quase. Pior que os caras chegaram nos meus lanceiros aqui. Pior que os caras chegaram nos seus alabardeiros. Eu preciso de seus alabardeiros. Os alabardeiros estão em casa. Pior que os caras chegaram nos seus alabardeiros. 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 Nós vamos... Eles vão se acolher. Pior que as mausias chegaram nos nossos alabandos. Aqui estava chovendo e caiu a luz, mas... Boa, due boa. Não caí, então estava certo. Era tudo certo. Mas � спội nos seus alabandos... Ta tapando lá no canal... Eu vou! Você precisa mais brilhar aaria contra os caras. Eu vou! Continuamos no Piratas Caribe, vambora. Rumo a norte. Eles não gostam de coisa moderna. Exato. Tudo começou a dar errado quando começaram a usar pólvora. Pensando em levar o Ifrit pra bater ali no... Pô, agora que eu pensei em uma coisa, Zang. O que? Ahn, seu120. Desse overheço a bandeira. Patrícia invoc внимание de tempo, um caos! Vem, agora! O posto da pera negra. Eu tava pensando em ir ali, mas eu não aguento. Não aguenta? Não. Nossa, vai que tá acontecendo com a internet, só pô. O que? Pois é, mas o estilo do Zang é meio parecido com o meu, meio diferente, né? Isso é possível? Parece que é meio que junto, né? Só que não. Você gostou da minha explicação? Muito boa. É tipo igual, só que é diferente. É, parece parecido, só que não. Vamos mandar o Lulinha lá, velho. Manda um abraço lá, Shui. Vamos mandar o Lulinha, pra onde que você vai mandar o Lulinha? Pra Norsk, junto com o outro cara. Ah, você já tá indo com dois exércitos pra lá? É, não full, mas tá indo. O Lulinha tá com 18 só, mas tem o demonhão e tem o demônio em vermelho. Acho que ele aguenta. Ah, e também tem os velhos jacaré que vai sair agora aqui da ilha. Não vai ver se eles estão motivados a continuar essa guerra. Ah, onde que eu posso gastar dinheiro aqui? Ah, bom saber que você tem dinheiro pra gastar. Ah, agora eu peguei 20 mil o tesouro ali, né? Então, tem um excedente, por enquanto. E por que razão você deixou essa cidade aqui, no Vort? Qual é a rebelião? Não, o Deralak lá embaixo. Então, era uma rebelião. Rebelião só vai ficar parada ali até que alguém pegue. Aí eu deixei eles lá enquanto eu pegava o resto. Até podia voltar ali, mas realmente não compensa. Não vale a pena, né? Eu vou ganhar mais pegando as dedos de Norsk lá. Depois eu posso perder até o Vort se inteiro, que eu não ligo. Aí o Belacor tá guardando o Vort. E aí o Belacor nunca mais saiu do Lá, cara. Ah, ele gostou, né? O lugar bonito. Bonito, tem uns elfos pra matar. Ah, não, agora ele tá atravessando os mares, hein? É, a gente tá indo lá pegar a última cidade dos elfos nobres. O cara vai atravessar o mundo pra pegar a última cidade do cara. Sem misericórdia, sem sobreviventes. E tem ali também a colonia élfica do Alife Anark. Se eu pegar, eu ganho mais dinheiro de todos os portos. E eu tenho muito porto. Acho que funciona pra Norsk. Fazer aqui na linha o pó de novo. Devastia o pilho e o seguinte povoado. Valdemhof. Lá na direita. O Wink tá do outro lado do mundo, Matheus. O que eu vou fazer lá, velho? Acho que eu vou cruzar o mapa inteiro pra caçar elfo nobre, velho. Já tô cruzando esse aqui que tá do meu lado. O Wink eu tenho que atravessar todo o Velho Mundo. Com a renda de menos 6.500. Acho que eu vou perder meu tempo no Lá, velho. É, me parece que você não tá muito afim, velho. Lógico que não. Até chegar lá eu tô falido. Eu já matei todos os nobres que importa. O Wink tá abandonado lá. Tá, qual exército que eu vou deixar? Vou deixar o exército do Zoom aqui. Recuperar um pouco de vida. Aqui tá o osso. O exército do Zoom vai pegar e vai... Puta, aqui é... O ultibard é capital, né? Dá pra ele deixar nível 3 direto. Olha, ele tem... Chope de frutas. Ó. Alimento gerado 1, renda gerada 50, produção de vinho, 23 barris. Porra. Bom mesmo, velho. Até faltou dinheiro pra fazer direto a... Eu refuso. Talvez eu perco o triplex, hein? Só avisando aí. Pra quem? Rebelião. Demora muito pra governança não ficar forte se você der isso pra mim. E a corrupção tá baixa. Porque tem uma cidade de vampiro. Hum... Eu tinha uma... Uma cropa por aqui. Eu prefiro que você não perca. Deixa eu ver se eu vou mandar... O Slissim vai lá pra cima, cara. Esse que é o pepino. Eu posso tentar chegar ali correndo com o Crotch. Ele chega em dois turnos. Com o prazo do vampiro? Sem condições, Matheus. Olha a minha renda, velho. Você tá doido, cara. Vou tentar chegar com o Crotch ali. Ué, outro Chewie. Não sei se é o mesmo. Primeiro veio o Chewie 1504. Agora o Chewie back. Enfim, obrigado pelo fogo. É, são os dois Chewie. Ele vê... Um é do celular e o outro é do... Do PC. Alguma coisa parecida. Acho que eu posso pegar... Flandesburgo aqui. Um é do celular e um é do celular e um é do celular. Do celular e um é do celular. Que gigantesco, cara. Escaven escravo. O Zogro tomou ali. Folhei e ocupei. Província garantida. Ainda pergaminho do que que eu peguei? Channel, fight chaos! Conflitos, equipamentos obtido. Pergaminho da pedra. Ataque Pécreo. Isso aí, é muito bom. É aquela magia de pedra que o Bellacore solta. Vou colocar Ele já tá com o pergaminho De uma praga aqui Vamos colocar Caracas, vai receber o pergaminho Da pedra Herói não se moviu O que eu faço com esse senhor Rafa Deixa ele de scout Nessa região aqui, pra você ver eles montando exércitos Você é de veras inteligente Decreto disponível Da ordem pública Nossa, menos 51 da ordem pública Vou colocar negócio de comida aqui Portão tem tudo Pontos pra gastar Roda da morte O Caracas recebeu uma roda da morte Agora de presente, novinha Diretamente do Do Passe Infernal Deixa eu só ver se eu tenho Mais algum herói aqui pra Mover O Trote tá indo socorrer os nossos aliados Porque eu sou um bom aliado Caraca Tem OBS Foi esse aqui Vai continuar descendo Que ele já tá topzera Beleza Isso aí Por que eu não posso parar Ah, agora dá pra encerrar o turno Eu tenho uma trama Um rito pra fazer Trama do fim Isso vai lá e explode a cidade do Império Top Sim, vou conduzir o rito aqui Da trama do fim Fazer terremoto Fazer terremoto, né Uhum Ah, eu tenho que usar o mutágeno Velho Vou usar o mutágeno É osso Eu vou usar o mutágeno No exército do Zoom, né Deixar os Pior que agora eu não tenho Nem mais gigante pra colocar Vou colocar no próximo turno Só os gigantes do exército dele Então vamos lá no Slissim Tá indo lá recuperar Não é no Crote Crote tem bastante Retalhada Só Pior que eu não tenho exército Exército do Caracas Tem aqui umas coisinhas Pra usar Vamos usar nessas ratatralhadoras Deles Beleza Preciso que ele escravo Não adianta Vamos aplicar aqui Neste carinha também Regimento Renomado Deu boa ainda Sobrou 25 Vamos deixar pra lá Deixa eu ver se tem Alguma coisa no laboratório Pra gente fazer, né Barra de energia imunda Taxa de reposição do baixo 200% para senhores Dimensão do alto Liderança 50% Matilhas e feras Mais dois Colher órgão De acordo com os elfos negros Não sei não, hein, Matheus Casualidades Replenishment Rate Mais 200% De reposição Para gigantes ratos Wolf hats Rati ogres Mutant hat Ah, efeito Dois turnos Só Tá, eu tenho que ter Mais grana Próximo turno Eu vou ver Melhor esse carnatório Aqui Próximo turno Eu vou ver o carnatório Porque parece que tem Bastante coisa Pra mexer ali Zang Tipo, você gasta Dinheiro e comida Pra fazer algumas Coisinhas, sabe É que tem coisa A maior parte Tudo temporário Aí não é tão bom Os que você Gasta só comida É temporário Os que você Gasta Comida O que você gasta Dinheiro Pelo que eu vi É permanente Os vampiros Quero pedir paz Pra mim aqui Eles pediram paz? Eles tão pedindo paz Pra mim aqui Querendo pagar 500 Aceita? Aceita, aceita Aceita que daí É um a menos Pra gente ficar Concluindo as cidades Aí Opa Saber que ele ia Vem próximo de mim Vamos lá Lulinha Isso aqui vai ser Difícil É Isso aqui vai ser difícil É A coisa dá pra tentar Recuar depois Tá, vou te dar Dois desse Dois desse Um anti-grande Desse Um guerreiro do caos Pode pegar dois demoninhos Boa Só mirar os caçadores de azaga Em qualquer troll Escalpê-lovo deles Que já ajuda pra caramba O Gramanhel Ele é anti-infantaria Não é só Ah não Ele tem bônus De infantaria E anti-grande O que que você falou Pegar os lanceiros E mirar em quem? Nos trolls E nos scapê-lovos Praticamente É maior para o exército Sim E esses femur Que eu te dei Também são anti-grandes Então você pega X Não acho que eles aguentam Bora Pode pra cima Sem medo de ser feliz Você sempre usa o alt Pra mexer? Sempre, né Só nesse começo Aqui No troll E esse esmalge Aqui O Khaos! Khaos Marauders! Khaos Marauders! Os armas deitados! O Khaos! O Khaos! O Khaos! O Khaos! O Khaos! Apenas suas mãos! O Khaos! O Khaos! Khaos! Apenas! Desculpa! O Khaos! O Khaos! O Khaos! O Khaos! Não! O Khaos! Khaos! O Khaos! O Khaos! Você irá! Juntos que na vida seus filhos! Ospo e talvez duas ani! Ospo e são alfabante! Você vai! Isso é o que os mestres fizeram! Os cães demandam isso! Pegue o general dele, ele é anti-grande, então não lança na cara dele. Eu vi esse punzão, hein, que você soltou ainda. Punzinho nervoso. Tô fazendo um milagre com os bichinhos vermelhos aqui. Desenvolvimos! S... 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 Amor de Jesus! S... Está terminada! Inagremos! S... S... Yes cto... APARG! Laura deAngais! Quero, напem Isso é o que a vida tem sido! E ele foi pego por um... Stone Trolls ali. Tome. Tome um soprinho pra finalizar. Não finalizou, cara. Tá bom, ok. Ele vai ter que fugir mesmo com o vídeo machucado. Boa. Nunca duvidei, hein. O que você vê, Capitão? Pura! Deus! Vá, demônios! Um grande glória. Um caos. Vamos lá. O que você vê? Um grande sub-show. Caçando alguma unidade de troll ali. Vamos acelerar aqui. Aqui, ó. Ficou com 5k de vida, hein. Tá bom demais. Tá bom demais. Ok. Se esse exército conseguir bater num exército cheio de monstros, tem potencial pra pegar bastante da Jynorsk. Essa... esse... esse Blood Letter of Khorne é muito forte. Ele tem ataque mágico, né? Perforando e a gente mataria. Mas ele lutou bem contra os grandes também. Vagamundos. Vagabundo, isso sim. Vagabundo. 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 Eu não sei. Esses caras, tá. Começaram a... Transgressor estrangeiro. Desses caras que eu ia falar que não... Me atacaram ainda. Wissenland. Provavelmente vai ser confederado em algum momento também. Mais uma facção do Império. Vamos ver se a rebelião vai me atacar agora. Não. Tá... Dá pra level 3 do Stingplex. Não adiciona muito a guarnição. Mas... Já ajudei. Nossa, lembra aquele atacadista de álcool de frutos que eu falei? A construção foi demolida. Eu cliquei sem querer errar. Top. Sim, meu poderoso ruído! Vagabundo! 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 Vou até colocar pra você, Luvinha. Que você não tem equipamento. Que eu sempre esqueço de colocar. E ela tem que colocar no Hardly. Vagabundo! 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 Estandarte de Navada. Renda de espólio, baixa descapturada após batalha e corrupção do caos. O caminho está limpo até o momento. Eu poderia ficar um turno aqui me repondo e depois eu vou lá com ele. Eu vou te ensinar, Donny. O legal é que a gente é aliado, só que cada um está tendo que lutar a sua própria guerra. É, acontece, né? Sim, cara. Esses caras aqui debaixo estão um osso. É muita confederação toda hora, velho. Mesmo exército da tua vez com o Belacor agora. Mais 20 mil? É. Eu estou ganhando 7.500 de comércio. Salve, salve, galerinha dessa região. O que você está fazendo? Você vai conseguir um filme? Ah, ah, sim. Eu vou vir para cá, pegar esse tesouro aqui depois. E você não vai mandar para a Bahia Polar não. Eu vou mandar para o Fjord de Trovas lá em cima. Aqui, já construí tudo o que dá para colocar de renda. Vale do Jacaré. Vamos melhorar só com a concordação aí que o negócio está tenso. Aqui está de boa. Aqui também. Aqui está bem estável também. Já está mais 4. Estamos no turno 80 já, hein? Uhum. Mais 10 turninhos, os seus coleguinhas chegam. Meus coleguinhas nada, vou ter que brigar com eles. Esse mapa é gigantesco, né? Na real. O que? Dota a campanha? De tudo. Ah, sim. Quanto maior, melhor. É o que ela disse. Maremburgo vai para o level 4 também. O Grombre mandou aqui para mim como vai ficar o próximo mapa. Deixa eu ver se eu consigo achar. O que eu vejo? Deixa nos corrupter. Você é um deus? Você é um deus? Vai que é tua. Cara, é muito mapa do mundo, né? É. Cara, não tiveram nem vergonha de falar que é o mapa mundo. Deixa eu arrumar aqui meus bagulhos. Beleza. Eu posso vender. Posso copiar os símbolos. Taxa de pesquisa 35% durante 10 turnos. Posso confiscar. Cara, eu vou copiar os símbolos, velho. Eu quero uma taxa de pesquisa. Vai ser da horinha. Vou começar a trazer praga tempestuosa para cá, velho. Aê. A Kimera hatch você não pode recrutar ainda, né? Oi? A Kimera hatch você não consegue recrutar ainda? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Só nível 5. Essas criades de axaxinha são boas? É boas. Uma contaria de flanqueamento. Tem spray tar, se não me engano, então ela só é revelada quando alguém chega muito perto dela. Corredores letais são bons também, né? Pra caçar arqueira é maravilhoso. Corredor letal, eu tenho o de mosca quente aqui também que eu tô fazendo. Eu tenho as triadias, eu tenho esses morteiros do vento putido. São bons também, né? O pão é muito bom. Tá, eu vou... Esse exército do skitz, ele vai ser usado só pra levar a cropa nova pro fronte. Né? Deixe a velha gritar, gritar! Então, eu tenho bombardeiros do Globo da Morte, que é um melhor do que os globardeiros, né? Eu podia levar também. Eu vou, na verdade, fazer mais ogro-corredor com a armadura. Fazer mais dois ogro-corredores com a armadura e vou começar a colocar um pouco de corredores letais no exército. Que às vezes falta, cara. O Slicing está chegando ali. O Crotch consegue chegar no Criplex do Guarujá. Deixa eu ver se ele consegue chegar andando. É, aqui atrás ele te dá bônus? Nossa, eu vou tomar ali. Ah, não há mais caminhões! Onde é que ele vai parar ali? Dá bônus aí, né? Dá. Tá, vai ficar aí. Hm, twist, pendi, Mangold, experimenta! Deixa eu ver pra onde que nós vamos. Por enquanto, nós estamos em guerra com esses caras da esquerda, mas ele já está flanqueando. Caracas, precisa ficar ali recrutando um pouco. Já começa a se preparar psicologicamente pra ver se o Comércio está descendo um pouquinho, hein, Harry? Eu não tenho problema com isso, cara. Eu estou... Porque eu vou passar o carro ali em cima. Cara, eu tenho fé que você vai conseguir mesmo e estou feliz com isso. Vamos lá, time! Gostou agora, né? Nessa nem você esperava, fala sério. Por dentro ele fala, merda, vamos perder meus 3k de Comércio. 3k de Comércio com ele? Acho que está mais já, hein. Nada por isso, você estava? Estava 2k e lá vai pegado, né? Já vou usar esse exército do Zoom aqui, hein. Não vou mentir. Vou pegar essa cidade de Aix... Aix... Ai, pouca! Não dá falar esse nome, não, cara. Desisto. Vou tentar colocar um regimento renomado aqui nele. Olha, tem um mosca quente aqui. De regimento renomado vai ficar bom. O Zoom está aqui, o Asbifoice está aqui. Então está colocar... Esse negócio que me dá ordem pública em tudo quanto é canto. Porque minha ordem pública está descendo para 1katsu. Olha, esse eu meio que abandonei. Aqui para a esquerda também está meio abandonadão. Falei que ia guardar dinheiro para mexer no negócio do... Negócio do laboratório. Eu sempre esqueço de guardar dinheiro, cara. Depende de quanto você precisar, eu posso ajudar. É... Deixa eu ver aqui o que tem de bom, ó. Ó. Aumenta de 10 para 15 alimentos gerados por lote do tanque. Não vale a pena. Aumenta 100 para 200 a capacidade de mutagem no carnatório. Isso aqui é interessante. Alimentos gerados ao reciclar unidades. 5. Obtenção de menos 25% para cada instabilidade em unidades instáveis. Manutenção. Interessante também, mas não é muito, ó. Adiciona uma unidade aos lotes do tanque do crescimento. Esse é a unidade de Skagen Scravos. Esse daqui parece ser bom. Residência global 10% para unidades com 4 ou mais potencializações. Isso também é bom. Mas nada que precise agora. Certo? É. Tá. Aqui acho que já foi tudo, né? Esse de alimento aí é muito bom quando você estiver desesperado e tiver bastante coisa no tanque. Aham. Secretário. Acho que aqui deu boa. Esses ogros roedor que merece não tá vindo no tanque ainda não, né? Cara, eles não vêm no... Eles não vêm no tanque não. Triste. Acho que o cara não implementou ainda, então. Provavelmente no futuro ele deve colocar. Ó, concentração de ogros roedores mutantes. Concentração de abominações. Tem duas abominações. Um... Ah, não. Tem aqui. Tem sim. Mas ele não veio ainda, né? Eu não consegui upar tudo. Deixa eu ver se eu não tenho pra recrutar. Eu tô marcando o toque aqui. Tem aqui do crescimento. Não, ainda não veio. Que mera hatch. Não tem. Essa aí é show. Você vai gostar de usar ela. Turno passado com sucesso. O pé travou? Acho que deve ter alguém andando dos seus carinhas. Ah, são os meus carinhas andando. Verdade. Acabei de ver um ratinho andando aqui. Tem que ver se daqui a pouco não tem uns homens lagartos que me invadiram. Ó, eu te aviso. Eles estão bem longe ainda. Eu vou destruir eles, cara. Carazacará, o que que vai ser? Calma, depois que bater no Império, os anões tem menos frontos pra te atacar e é menos dor de cabeça que o Império por todo lado. Uhum. Calma, depois que eu vou destruir eles, eu vou destruir eles. A vida do Zang. Ah, normal. Catar recurso e matar a rebelião. Beleza, Belacor. Esses caras tem aliado? Eu sou o Eterno. Não. Não. Ah, é só ver onde está o Tyrion de novo aqui. Tá, uma cidade lá pra cima. Você não tem exército nenhum aqui, né, Lifanar? Você está em guerra com o Malekith, então você está meio ocupado pra brigar comigo. Eu vou entrar juntos, tá? Tá bom. Ele não vai chegar aí, não. Não vai chegar, não. Não, eu vou matar ele. Se funcionar a coluna é elvica, o dinheiro vai subir. Funciona, né? Subiu pra quanto? Subiu muito não, uns 400. Mas ela ajuda. Faz esse daqui, faz esse da... Ordem pública, taxa de declínio aumentada. Pode fazer isso aqui também. Pede mais escravo, vem pra cá. Reposição no próximo turno está completa. Belacor, a gente demora um turno pra recrutar as unidades do seu exército. Eu acho que está na hora de chamar uns pesos pesados. É tudo num turno só? É pelo global, vou gastar uma nota, mas vale a pena. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, com esses caras aqui, eu não vou precisar me preocupar muito com uma linha de frente. Esse exército não deve estar perto daqui. Aqui ele faça o armamento que tiver, acho que aí eu consigo brigar. Aí Frith vem vindo pra cá, aproveita e pega aquele tesouro ali. O Oceano devora os próprios filhos. Enquanto sua equipe vaz cruz, esse troço se agita e é rompido pela água, que joga através do buraco apodrecido. O que restaura do navio começa a afundar, levando junto a carga. Sua equipe só terá tempo de salvar algumas caixas, mas quais deveriam ser salvas? Vou pegar a sua pulo de castelo pra ganhar algum bônus de batalha. Todo mundo ganha mais oito de ataque e defesa corpo a corpo. Por alguns turnos. Daqui a pouco eu vou, Zoom, daqui a pouco eu vou. Fica bem coladinho aqui pra gente alcançar os caras. Você vem pra cá, pra gente ver o que tem aqui. Você também vem pra cá. Você também vem pra cá. O que? Os deuses dirigiram-me. Move-se agora. Vamos lá. Vamos agora. Vamos lá. Acaba com essa garrafa hoje. Acaba com essa garrafa hoje. Acho que acaba, hein? Todo meu exército com regeneração por 10 turnos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Próximo! Vamos lá! Sim! Vamos lá! Vamos lá... Não precisa passar por mais de 1% da manutenção de todos os exércitos Bom hein? Assim que joga o dinorsica Tem que subir aqui porque tem um pirata guardando o caixão Guardando o caixão. Faz esse tempo que eu não escuto isso Essas facções de pirata declaram que é assim que você passa perto delas Só pro jogador, felizmente Uhum Hummm Melhor essa daqui de ordem pública Embora ele esteja muito bom Toranroc pode melhorar essa daqui Enquanto você pegar aquela de Ethershaft ali em cima, você podia dar pra mim, né? É, eu não pretendo ir lá, não é? Porque ali ele A Norska não pode construir nada que presta Nessas cidades costeiras aí Basicamente só um ponto de recrutamento Mas depois que eu pegar essa daqui de cima dele Pra ele parar de recrutar e jogar coisa em cima de mim Eu pego lá e te dou Compre a cidade dos vagamundos Ah, mas eu não vou dar dinheiro pra eles não, cara O Zang já tá Já tá bravo Meio porque eu tô ganhando uma grana com esses caras Imagina eu vou lá e compro ainda 10 mil de dinheiro pra eles, imagina Vai ganhar mais nada Vai depender de mim não vai ganhar mais nada Eu vou ganhar sim porque vai virar teu Hummm Hehehehe É Se você devastar eu vou lá e pego Só de raiva também Tá Esse cara agora a gente manda pra cá Agora 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 O Lord of Shadows O Lord of Shadows O Lord of Shadows A gente tem muita unidade Eu vou Eu vou tirar todas as rataiadas aqui Porque eu vou recrutar pragas tempestuosas Porque eu vou recrutar pragas tempestuosas também Então eu vou dispensar todas elas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Rateada Tem que tomar cuidado Na verdade eu não vou dispensar tudo Pra não ficar com muito Pra não prejudicar muito a lealdade do Senhor aqui Eu não posso recrutar porque eu tô Eu não posso recrutar porque eu tô Eu entrei em marcha ainda Olha, se eu tivesse jogado tudo Teria dado cagadinha Vamos bater nesses caras aqui com o Crote Pra ajudar o nosso coleguinha Obrigado Obrigado Tá, com esse exército do Crote Eu vou resolver umas pendências com os Uns caras aqui do lado Deixa eu só ver aqui pra ele não É Nossa, tem que dar a volta por baixo, velho Será que esse lugar aqui é o equível pra mim, né? Qual? Eu tenho que andar e acampar, cara Nossa, até acampando eu tomo desgaste Você tá querendo ir pra onde? Tava querendo bater naqueles... Tem também de paz com os vampiros também Será que eles aceitam? Não aceitam, cara Tenta dar um pagamento pra eles de 700 Chance baixa Não querem não, cara Eu não vou vir pra cá, velho Eu vou tomar muito desgaste, velho Vai demorar pra eles causar algum dano em você mesmo Que eles começam a atacar, velho É Aqui tá tudo sem guarnição ainda, velho Mestre Lorde, me ajuda A gente está ali Com que não paguece Não vai ter que andar É O que é que você pode comer? Que você pode ser O Rafas nesse turno? Não, vou mexer agora. É melhor mexer mexido do que... Com certeza. Tem alguns exércitos aí nessa região. É da província do lado que você pegou agora. Agora não sei se está aqui em cima, mas está ali embaixo. Cadê o Rafas? Do lado de Njedlin ali. Njedlin. Estimulando o caminho. O que vai acontecer é que eu estou fazendo. Com certeza. Você não vai. O T-Rex é o objetivo. O que vai acontecer é que eu estou fazendo. Os amigos... Não, não estou fazendo o Rafas. Não, não estou fazendo o Rafas. Você está fazendo o rato. O que que tá acontecendo? Você tem aquela... Pegando uma pestilenta? Não, porque você não fez o bagulho dos monjos da praga, né? Isso... Ela tem que apalharia bastante a vida deles também. Sim. Green Bell! Ok! Tá, já peguei aqui esses dois. Vamos ver quem que a gente pode mover aí. Do Caracas, aqui no cantinho, né? Ele pegou o Flensburgo. Esses caras aqui vão me atacar em breve. O Prot tá por aqui. Mas eu acho que eu vou meter o pé pra... Eu acho que esses dois exércitos que eu tenho, do Zoom e do Obsfoice ali, ele cuida deles, né? De quem? O Obsfoice e Zoom. É... Eu não tô vendo mais presença militar do lado deles aí. Eu vou mandar mais um exército pra lá pra resolver isso logo. Eu vou mandar mais um exército pra lá pra resolver isso logo. Eu vou mandar mais um exército pra cá. Eu vou mandar mais um exército pra cá. É... Um exército pra cá. A temperatura da manhã vem... O tempo da manhã vem. De quem? Mesmo não conseguindo fazer as coisas, ele consegue fazer as coisas. Ele upa nível. Poético. Poético, né? Eu sou muito poético, não sou, fala sério. Isso aí, cara, não tenho mais nada pra fazer. Passar turno. Eu até printei a guarnição de um povoado meu ali da Bretonnia, comparando com o povoado pequeno, porque meu povoado grande tá level 4, com a guarnição construída, level 4, e a guarnição tá menor que o povoado pequeno, com a guarnição 3, level 3. Tipo, o povoado grande sempre tem a guarnição maior. Pra mandar lá pro povo, pra balancear melhor essa facção aqui. Qual que você tá falando? Ali da Bretonnia, o norte da Bretonnia. O cara me atacou, atacou o bisfoice. Então ele tem o exército escondido? Cara, são dois exércitos com reforços atacando aqui. Tá no meio da cidade, não tem como recuar. Vamos colocar aqui umas atalhadas. Deixa eu ver o que ele tem. Morteiro de cavalaria... Carroções de guerra morteiros. A rei que guarda de Zinclair. Um monte de montantes. Alguns alabardeiros. Vamos lá, né? Vambora. Pobres foiste de Morgheim. Ah, você tem uma coisa que salvou? Salvei. Tá de boa, né? Acho que tá. Pior que aquela batalha ali eu tava ganha já, cara. Não entendi por que crashou do nada. Coisas que acontecem em cop. Eu te passei em esse e os corredores, né? Ah, sim. Ah, sim. Eschim-slingers. Ah, estamos prontos, prontos. Gata-ra-na-la-la. Eschim-slingers. Eschim-slingers. Gata-ra-na-la-la. Gata-ra-na-la. 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 Aleluia. Gata-ra-na-la. Gata-ra-na-la. Já vou usar a segunda habilidade da armadilha cisica. Pior que o cara já... Já correu ali, tá vendo? Gata-ra-ra-na-la. Você já foi do Tasso sem você. Mas dá pra usar. Usei. Vou usar a habilidade também de explodão. Usei. Você não pegou o caçador ali, mas eu vou atrás dele. O importante não pega, né? É, vou perder o meu carinha. Tem bastante vida ainda. Sim, sim! Sim, sim! Não, move! Eu quero! Filhos de Sigmar. Pega eles aqui, corredores. Bora. DJ Kroenturrasta, cabeça de gelo. Olha a pedra! Olha quem está chegando aqui. Os jogadores, os jogadores, os jogadores! Tão paradinha aí, parça. Aproveita e usa o outro, hein? Explosão te acabou. Tem um monte de tropinha por lá atrás, mas são todos trop estourados. Só para servir de bucha para reforço. Tem um monte de tropa. Os jogadores, vem! Tô com o comando! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! É esse jogo ai e vamos ao outro lado Vamos sair da sua! Aqui! Apenas isso é tudo! Apenas isso é tudo! Apenas isso! Apenas isso! Apenas isso! Apenas isso! Apenas isso! Sim, sim, apenas isso! Você já está abrindo, apenas? Mas já está difícil, apenas que você está em cima do Şu! O que é isso? Tá usando as magias? Não, não! A esquerda está na esquerda de lança na esquerda lá. Sua. Deixa a manada para flanquear. Fale! 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 Múmero! Vá! 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 Eita! Aí fritou o pássaro do cara! Você viu as metadeadorinhas ali? Caiu de cabeça... Ok, ainda não entendi porque crachou da outra vez, mas tudo bem... Pois é estranho né? Se o segundo exército vem em marcha, acho que você matou todo mundo! Eu acho que eles vieram, velho. Só o General do Primeiro Exército que eu acho que fugiu. Porque ele tá cavado, eu não vou conseguir alcançar. Mas tirei boa vida dele. Boa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí